Como é o projeto que a Juniper está conduzindo com a Telefônica Espanha na questão das redes IP? Eu definiria que esse é um projeto rompedor, rompedor e também significativo. O projeto chamado Fusion tem a ver com a mudança total na proposta comercial da Telefônica. A Telefônica, há mais ou menos um ano, decidiu fusionar o conjunto de serviços que ela oferece aos seus clientes. Isso significa que hoje tem um contrato único onde é incorporado o conjunto de serviços que qualquer pessoa pode pedir de uma operadora. Seja móvel, seja fixo, seja televisão, seja dados. A importância desse serviço e dessa conceptualização de serviços, ela vem do fato que a Telefônica se define hoje como empresa All-IP. O que isso significa? Que a rede IP virou o coração da proposta do operador. Nesse momento, o que está acontecendo em termos de rede IP é que, contrariamente ao que era antes, onde as redes IP suportavam uma rede específica, uma rede móvel, uma rede de dados, uma rede fixa, hoje em dia as redes IP viraram a plataforma, o supermercado, sobre o qual são construídos o conjunto de serviços oferecidos aos clientes. Nesse momento, a proposta da Telefônica da Espanha, ela é bem agressiva. Você tem acesso a 300 megas na casa do cliente, onde inclui televisão de alta definição, onde inclui os serviços Wi-Fi, onde são fusionados o faturamento de todos os celulares da casa e, logicamente, também acesso à internet. Nós estamos conduzindo esse processo fazendo uma integração de todas as redes IP existentes, mudando de uma aproximação por camada a aproximações geográficas. O que isso significa? Que já não tem uma rede específica IP para um certo serviço. Tem uma rede IP global. E essa rede IP, ela suporta todos os modelos de acesso, seja fibra, seja rádio, seja os serviços tradicionais de ADCL ou de cobre. Eu acredito que essa é a única maneira em que possamos afrontar o tremendo crescimento de demanda que está acontecendo hoje. Os tráfegos IP estão dobrando no mundo inteiro, praticamente cada ano. No modelo existente, anteriormente, onde podíamos ter vários fornecedores, várias redes, você não conseguia escalar adequadamente. Nesse modelo, é um modelo que eu acredito seja o futuro de todas as redes IP no mundo, inclusive no Brasil. É isso que eu gostaria de perguntar a você. Como que você enxerga a possibilidade desse modelo da Telefônica Espanha desembarcar aqui no Brasil? Eu acredito que esse modelo, que é o futuro do serviço comercial, ele é inevitável e é inevitável no mundo inteiro. É o mundo onde nós vamos em termos de telecomunicação. Então, ele vai acontecer no Brasil. No Brasil, a gente parte de uma base muito heterogênea de redes. Teve uma concentração importante dos service providers, das operadoras, nos últimos anos, comprando, cada uma das três, quatro principais, várias operadoras legadas. Isso significa que o estágio das redes IP, ele é muito fragmentado. E também muito condicionado pelos mercados foco, Rio, São Paulo, as grandes cidades. Hoje em dia, com as redes LTE chegando a cada vez mais parte do território brasileiro, você tem uma proposta de banda larga decente num território muitíssimo maior. Logicamente, para você segurar esse crescimento de banda, você vai precisar de redes IP escaláveis. Por isso que nós acreditamos que esse modelo, que foi desenvolvido na Espanha, ele vai ser uma realidade no Brasil, logicamente, num tempo. O processo na Espanha foi um processo longo de reflexão, de análise topológica, de procura de uma arquitetura idônea. Esse mesmo processo nós vamos encarar no Brasil, procurando justamente a melhor solução adaptável à realidade nossa. Mudou o modelo de comprar rede IP? Mudou. Mudou porque agora as redes IP se compram, como eu diria, as redes adultas. São projetos de muito maior alcance, sobre vários anos, e com um significado econômico muito maior. No caso do Brasil, inclusive com o desafio de estar adequado a essa nossa enorme geografia, onde nós estamos vendo comportamentos surpreendentes das redes IP. Por exemplo, o desenvolvimento do Nordeste está sendo muito levado por causa de dados. A inexistência de redes fixas, a inexistência de redes de cobre, fez com que a rede de dados e o acesso via rádio seja o elemento principal das redes de comunicação que nós achamos em metade do território do país. Isso supõe um modelo também diferente. Então, respondendo a tua pergunta, a gente está vendo, e voltando ao meu primeiro comentário, temos uma mudança de paradigma, uma mudança de importância, no que significam as redes IP no mundo. E, para nós, Juniper, isso vem ao mesmo momento que o mercado nos identifica como a empresa mais pioneira e com mais desenvolvimento tecnológico nessa área. Obrigado. Obrigado.